Vem pra cá, Marina Rui Barbosa! Marina Rui Barbosa, é um prazer ter você aqui. Prazer, meu, Tata. Você é maravilhosa. Adorei os elogios. Você, inclusive, é olho nu. Eu nunca tinha visto uma espécie tão rara. Nu, eu nunca vi, mas até se for um convite, eu não vou recusar. Porque você é bonita, inclusive, é até um cuidado que a gente tem com a câmera. Porque corta pra você, corta pra mim. A pessoa tem um AVCzinho porque tem dificuldade em entender o nível de beleza, que é bem diferente. Mas você é linda aí. Foi uma criança linda que a gente te acompanha. Eu já tinha 40, você tinha 9 meses. E hoje em dia a diferença é muito pouca. Você atua, canta, dança, desfila, escreve poesia, toca piano, joga sinuca. E nascer ruivigata não foi suficiente para humilhar a gente? Eu te pergunto. Não, eu não faço tudo, assim. Eu tento, a cada trabalho, a cada personagem também, a gente vai aprendendo um pouquinho, né? E eu acho que isso é bom da profissão também. Você poder fazer várias coisas. E eu acho que o bacana, assim, as coisas vão aparecendo pra mim. Isso que você falou, ah, desfila e tal. Eu gosto de moda, sempre foi uma coisa natural pra mim. Mas eu sou atriz, é isso que eu amo fazer e que eu quero fazer pro resto da vida. Mas quando as coisas vão surgindo, aparecendo, eu não vejo porquê da gente não fazer. É, as minhas personagens eu também aprendi, elas eram burras, eu fiquei mais burra e ainda não tive a oportunidade de aprender. E é verdade que você sofria preconceito por ser ruiva na escola? Sofria. Era uma água de salsicha, era uma pirolímpica. A rota de planta laranja, ferrugem. Bó de Doritos. Ah, esse é novo. Desculpa, esse foi até um que eu pensei até em Inglaterra. Mas você hoje em dia, você rica e famosa, você olha pra aquela galera e fala, chupa minha filha, eu tô maravilhosa. Bom, rica é por sua conta, né? Marina, essa jaqueta paga meu IPTU. É tudo emprestado, Tatá. É tudo emprestado, eu saio daqui e tenho que devolver. Mas você consegue devolver. Eu, as minhas roupas, se forem apertadas, eu sou Clara Castanha e meu Maia podem usar. Então eu realmente tenho que pagar pelas roupas. E essa ideia de ser atriz surgiu, acho que talvez até no berço, porque seu primeiro trabalho importante foi aos nove anos de idade, no filme da Xuxa. Foi com nove. Eu fiz uma participação no filme da Xuxa, que eu falava em sueco. Você aprendeu alguma coisinha em sueco? Eu só lembro da fala. Qual era? Tóris Nuda de Medicina Lepa Multimina. Humblev Seideok Domine. Que quer dizer saúde, querida. Não faço ideia do que significa hoje. Aí você fez aula de sueco pra aprender? Eu fiz, só decorando a fala, né, gata? Mas você fez uma aula de sueco, o filme te deu essa coisa aqui com a mão? Deu esse suporte. Deu esse suporte. Pra você conseguir aprender. E nesse filme da Xuxa você falava sueco, e aí você fez a primeira novela que foi começar de novo, mas com uma personagem que não falava. Só se comunicava através de expressões faciais. A galera não confia no teu português, o que que tá acontecendo com essa escolha? É que eu era ruim mesmo. Não, Mariana. Aí não deixavam eu falar. Não, mas... Mas aí na outra novela eu comecei a falar em grego. Eu passei por um... É sério, gente. Eu falava... Você vê, meu primeiro personagem foi em sueco, depois eu fiquei... Eu fui muda. E depois em grego. Depois era só um olho meu. É, não devem confiar no meu português mesmo. Acho que... É, o meu confirma quando eu falo ninguém entende. Acho que a televisão tá desintonizada e realmente não dá. E aí você fez seu grande papel, né? Com uma pequena Sabina na novela belíssima. Como é que foi pra você assumir a responsabilidade de um papel tão importante numa trama com tão pouca idade? É, foi punk, cara. Eu fui... Assim, o diretor que é a Luiz Henrique Rios, que eu amo, que foi meu diretor em Totalmente Mais, chegou pra mim em começar de novo e falou assim, ah, a gente vai te indicar pra um teste. Quando ele falou isso, eu tinha 10 anos. Falei, bom, ele tá me indicando, ok, vai ser ótimo, vão ter, né, poucas meninas e tal. Aí fui eu lá, com 10 anos, cheguei lá, tinha, sei lá, 200 meninas. Bizarro. Falei uma ruiva, boba. Tinha, tinha ruiva, tinha de tudo, tá, tá? Aí eu fiquei tipo, caraca, ferrou. Aí fui e passei pro segundo teste. Nossa, no dia do teste eu fiz xixi na cama de tão nervosa que eu tava. Foram duas vezes que eu fiz xixi na cama. Não, três. Nesse dia do teste, pra ir no Faustão e pra vir no Lady Night. Ai, que linda. Eu passo também, fiz até nesse sofá. Espero que não estraga a sua roupa. Agora, no seu filme, tudo bem, quem manda é Fátima Toledo, mas aqui quem manda sou eu, minha flor. Esse é o quadro, meu programa, minhas regras. Sem a boca, Marina. Ah, hein? É. Você tem perfilhos quantos? Eu rei, 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 dois filhos, mas vai levar um pouco. Vai levar por quê? Não, a opulação não veio. Já menstruou, não correto? Já, eu estraguei com 12 anos. A gente não pode mexer, né? A gente pode mexer, não. Com 12 anos. Que nome do finalismo dos meus filhos? Valentina e Alexandre. Agora fazendo viking de selfie. A famosa boca de cu. Cu. Como você consegue morar no Rio e continuar branquinha? Seu cu tá aberto, Marina. Tem espaço aí, galera. Não, eu sou churinho. Eu tava aqui, ó. O cu, Marina. É melhor, hein? Você acostume a praia? Gosta de praia? Eu sou meio albina, né? Eu sou muito branca mesmo, mas... Você tem cuidado especial com a pele? Você tem o quê? Cuidado especial com a pele. A sua língua tá saindo pra fora do cu. É hemorróida! É o hemorroida! Agora, sem mexer a dor com a Marina. Descreva a sensação de atravessar a taçarela da cenoura de Noda em Tarix. É um evento delício. De grande entortância. Entortância. Eu... Você ainda... Tá, desculpa. Não, você não te ama. Perdão, perdão. Ai, co... Ah, Deus! Ah! Para, Marina! Para! Ai, tatá! Para! Louca! Fiquei um pouco afim. Qual a diferença entre carruagem, carroça e charrete? Todas têm cavalo, não tem? É verdade. Mas essa é a senilhão. Essa é a diferença, Marina! Eu li que você escreve poesia Eu sempre gostei de poesia Mas eu não escrevo assim Tão bem, eu não sou gênia como você Não, mas eu não escrevo Até minha letra só devolve prova Você faz tudo E aí eu achei que seria Um projeto interessante Já que eu gosto de ler também Ajudar e incentivar a leitura A gente podia escrever uma poesia agora Vamos fazer uma Você fala uma frase, eu completo Você fala outra, eu completo Eu comi pizza hoje E depois comi um grande miojo E o miojo me lembrou Os cachos do seu cabelo Sim, e no meu buço e no meu cu tem bastante pelo Uma poesia nossa Que a gente fez agora maravilhosa A gente pode inclusive Continuar essa poesia Eu acho que eu podia colocar essa poesia no livro Eu acho que a gente tem uma conexão Vou te fazer uma pergunta Inclusive sem falar Você tem que adivinhar o que eu estou falando Aí você diz o que você adivinhou E você me responde E eu vou adivinhar o que você respondeu Eu acho que eu mais ou menos entendi Como é que é ser filha única Ser muito apegada à mãe Não Eu não estou entendendo o que é isso Sem Sem se tornar Mimada Como é ser filha única e não se tornar mimada Acho que... Aí você responde sem o som Ah, tá Tá Que barulho foi esse? Cara, o seu peido é em ré É tipo... É o som dos anjos Tem duas coisas ridículas que eu faço Quais? Que é esse barulhinho Tipo que é ridículo Mas então, Andy Só para eu entender Se é um... Ah, tá Não é isso que você está pensando Não, mas eu achei maravilhoso É lavanda pura Com nota de canela Saiu pra fazer minha colônia Sabe brincadeirinha boba de namorado e de amigos? Ah, de... Olha aqui Não, isso não é um pum Você está achando que é um pum? Eu achei que fosse o pum mais lindo que eu já vi Você tocou Beethoven Aqui da sinfone de Beethoven Nossa, gente, que mico Não, é tipo... Faz, faz Não, Tatá, você consegue, vai Melhor que isso Eu não sou fofa Vai, Tatá É, galera Não sei Isso Isso Então, é isso Você faz Eu faço isso Eu e o... Nossa, ele vai me matar Um para o outro Eu faço tirando sangue Mas pode ser E outra coisa que eu faço Sabe aquele negocinho do WhatsApp? Aquele bonequinho do WhatsApp Que tem óculos e dentinho, assim? Então... Sei, sei Quando acontece alguma coisa que Eu e o Xande Ou os meus amigos mais próximos A gente não gosta Uma situação assim Meio constrategedora A gente faz Assim, né? Ai, que linda Ai, eu estou afim dos dois Me liga depois Maravilhoso Mas só me responde aquela coisa Como é que você Como é que você consegue ser filha única E não se tornar mimada, por exemplo? Eu tenho um nome Eu depilei Eu acho que depilei Eu... Eu acho que minhas mamas Minhas mamas são legítimas São legítimas São muito legítimas Mamãe Mamãe Eu... Eu mamai Eu ancho Eu acho Eu acho Que meus órgãos Eu acho que Eu acho que Dá pra mamar assim Dá pra mamar Dá pra mamar, galera Eu acho Eu acho que Eu acho Que ser Que trabalhar Eu acho que trabalhar Dentro Não Fora Sim Eu acho que trabalhar Dentro Daqui Eu acho que trabalhar O que você acha? Eu acho que trabalhar É uma fase que não tem final Mas Marina Tamará com o seu rosto Você pode terminar as frases Onde você quiser Maravilhosa Marina Rui Barbosa Eu acho que o Xande Deu a oportunidade De fazer coisas Que todo mundo queria fazer Que é beijar Marina Rui Barbosa Eu não tenho essa oportunidade Porque você ao vivo Quer me sacrificar E a gente sabe disso Mas eu queria criar Essa oportunidade aqui No quadro Desculpa Eu só quero te beijar Vem pra cá Marina Reme 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 Cara Tá estranho Eu sei O mar tá muito alto Tá A maré tá alta demais Será que a gente vai naufragar? Calma Calma Acho que foi ruim Eu te salvo Fica tranquila Gata Fica tranquila Não, tudo bem Eu sei nadar Qualquer coisa Ai meu Deus Perdi meu remo Ai meu Deus E agora? Eu ainda tenho o meu Droga O seu se foi Mariana Eu não contava com isso Peraí Eu vou pular E vou pegar o remo Espera Não quer encaixar em mim? Não Eu vou pular Calma Marina Eu vou pular Eu vou pular Wilson Wilson Sou Wilson O peixe Falou comigo? Não A bola Perdão Sou Wilson A bola Falou comigo Wilson Você é meu amigo Agora Me murchei Pra poder falar com você Sua amiga faleceu Infelizmente Peraí O Wilson Era amiga? Não A outra amiga Que estava aqui A de bigode Faleceu Infelizmente A gente tá naufragando A gente tá naufragando É Merda Estou me afogando Me beijos Que eu passo pra ela o recado Me beijos Marina Que eu passo Calma Marina Calma Caramba O que foi? Marina Essa é a pra porra, essa é a pra pra...